O Carnaval de Moraú, o mais conhecido como Morafolia, teve início em 1997, às margens do Rio Coraú. O sucesso foi tão grande que ele acabou se tornando típico, sendo um dos eventos mais importantes do nosso município. Desde então, o carnaval acabou se tornando mais popular, tendo mais visibilidade ao decorrer dos anos, sendo um dos melhores carnavais da Zona Norte do Estado do Ceará. As grandes melhorias de investimentos foram um dos fatores mais ampliantes aqui na cidade de Moraú para favorecer que a população pudesse usufruir mais do nosso evento. E também o carnaval gera uma oferta de emprego, pois há comercialização. Não poderíamos falar de carnaval e não falar da famosa banda provocante. Estamos aqui com um entrevistado do dia, que vai ser o mardo. O meu papel da banda começou a arrumar patrocínio, né? A banda já tinha todos os componentes, só não tinha dançarinha. E como surgiu a banda? Como foi a ideia da banda? Principalmente tudo. Em uma cidade pequena, né? Porque morar hoje não tinha, né? Toda existentora. É, realmente, até aonde nós descobrimos... Bom, a banda, antigamente, os professores, na época, quando eles eram a dólar certinha, e os professores de plano chamavam o nome do provocante. Aí, assim... Aí, em 2000, o governo do estado fez um evento, um festival nas escolas do estado, né? E aí foi onde esse grupo se reunia para poder cantar uma música, representar a escola em Sabral. Durante os ensaios na escola, né? A escola seria o edadio. Exatamente. Aí, assim, eles pegaram o instrumento da 7 de setembro, né? E, por incrível que pareça, eles já tinham os dons de bater, de tocar, né? Eles faziam muito zoada. Aí, os professores da época, assim... Essa banda provocante, perto do bando, tal, tal. Aí, pronto. Aí, ficou... E aí, os meninos... O grupo ficou mais forte. E, como eu disse, eles já tinham o dom de pegar música e tudo. Aí, participaram dos festivais, apresentando moral hoje a escola. Foram até quase o final, só não chegou a Brasília. A Brasília. Aí, quando chegou... Quando eu terminou o festival, né? Aí, disse, bora conseguir seguir em frente à banda? Vamos. Aí, foi que eu entrei. E sobre esse nome provocante, como surgiu a ideia dele? E, até mesmo, que é um dos principais? Sim. E, como eu disse, os professores, né? Se lembraram quando eles eram adolescentes, que na época tinha uma banda. Aí, lembraram de ser esse punk provocante. Dizem que a gente tava provocando a gente zoada. Em qual ano, em qual ano, né? Surgiu a banda provocante no Carnaval para audiência? Bom, quando eles vieram de Sobral, do festival, né? Aí, assim, como ele já tava... Era aí pro pessoal da comunidade, na cidade. Era esse sentido, né? Bora chamar pra... É... pra tocar no Carnaval. Cadê os profetas e tal. Só que, no primeiro ano, choveu em 2000, foi em 2001. Foi convidado meu pra tocar no Carnaval. Só que, é... acharam melhor que não. Fechasse no ano seguinte. Aí, a partir do ano seguinte... 2002, é claro. Isso. Aí, tocamos há... sei... quase 12 anos. É... e já que hoje a banda não existe mais, né? Você poderia contar um pouco sobre o fim da banda? Bom, né? Como naquela época, ele tudo novo, estudando... E nem... não tinha... não sabia qual era o curso que ia fazer. Aí, até... é... surgia algum curso que eles planejavam pra fazer futuramente. Ele tava só curtinho, né? Aí, foi... terminou o segundo grau. Fez a faculdade. E aí, foi passando. Aí, foi... Então, assim... Ah, vou fazer faculdade de carro. Aí, foi indo. Só que... Ainda, fazia algum tempozinho pra poder encajar com a banda. Só que a gente viu que não tava dando certo. Né? Sempre faltava um. Aí, depois, entrava mais outro. Mas, assim... Mas, assim... Durante o... 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 Isso era uma forma de diversão. Para os meninos, né? Aí, depois... Era um pobre, né? Exatamente. Isso. Mas, assim... Foi... é... Com o apoio todo. E, principalmente, da população. É... Você tem alguma curiosidade pra falar? Revelar algum curso da banda que não foi assim muito falado? Pra falar com o que nós estamos pensando? Bom... É... Assim... Realmente, o grupo... Eles queriam mesmo seguir, né? Só que... É... Sempre... A gente... Tivemos dificuldade de tudo. O apoio. Principalmente. Eu acho assim... Se o grupo tivesse o apoio forte... Até hoje, essa banda ainda existiria. Porque, assim... Né? É... O grupo... O grupo não tinha instrumento. Né? Mas, a gente alugava a banda, que era um instrumento que muito mais a gente compra. Aí, como eu... 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 Meu papel, além de dançar, eu arrumava um repertório, O figurino, a coreografia... É... Aí, eles eram quase tudo ali, não? Exatamente. Me chamaram até, assim... Me chamaram de empresário, o pai dos meninos... Como eu era o mais velho da turma, né? Então, Mardo, essa foi a entrevista, tá? É... A gente gostou muito dessa participação. Principalmente falar um pouco sobre essa banda, que era uma curiosidade. Principalmente nós, que é jovens, daqui da cidade de Moraújo. Cada vez mais uma gente não sabia do então, né? O que tinha acontecido na cidade. E outra... Ah, e outra, assim... Tudo começou pela escola. A escola sempre dando a oportunidade. E os meninos também tiveram convite de outras bandas pra tocar, você sabia? Eu sabia. E quando tinha festa aqui na cidade, os meninos... A turma todo dia, os primeiros a entrar... E a maioria das vezes sempre passava o som. Tem algum dos integrantes da banda que seguiram carreira nisso? Ou todos foram pra... Tem. Tem. Um que começou que era vocalista. Hoje ele toca baixo em outro grupo. E... Um que era guitarista na época. Hoje ele toca tecladista em outro grupo, né? Que sai de música, é... Vivo de música, assim, exatamente. Realmente, a banda Provocantes foi um sucesso. E... É isso. Essa foi a nossa entrevista, pessoal.